3, 2, 1 Mãe é muito... O que foi? Há lá, muãeinho! Nossa senhora! Oi, eu juro por Deus, eu não tô fazendo franfostos, né? Meu Deus do céu, continuem sem mim, cara. E depois eu vou bater minha testa na... Ouve, ouve esse barulho que eu vou socar minha parede na cabeça. Fala galera, quem fala é o Arnaldo Brinks, e quem fala é o Peck galera? E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skywars E esse vídeo, finalmente, depois de 600 milhões de anos É um vídeo com o Resende de Skywars Fazia tempo que não tinha vídeo de Skywars Ainda mais com o Resende no canal E esse vídeo foi muito engraçado, muito divertido Vocês viram no começo o Resende, como sempre Batendo a cabeça dele na parede, ou a parede na cabeça Não fez sentido o que ele falou no começo do vídeo Vocês perceberam, ele falou, eu vou bater a parede na minha cabeça E o que que ele vai arrancar? Um tijolo e bater na cabeça dele Eu não sei o que ele fez, você vai ter que ver o vídeo pra descobrir São duas partes de Skywars, muito legais O IP do seu vídeo está na descrição do vídeo, assim como também O canal no YouTube dele, agora, bora pro vídeo Bom galera, começou então a partida Só tem um problema, o Resende foi nascer Lá na Tanzânia Nasci aqui no Marrocos Só que eu tenho uma denda, galera, eu vim com muita bolinha de neve E uma espada de diamante, cara E eu tenho dois arcos Dois arcos? Dois arcos, sim Pra que dois arcos? Um pro meu tio Se ele quiser aqui, um aqui Mas então, seguinte galera, a gente tava comentando aqui o seguinte O Resende falou que ele é o deus do Skywars Eu quero ver nesse vídeo se ele é mesmo Eu falei que eu sou o zelador do Skywars É diferente Ah, então galera O Peck tava falando que ele é o padre do Skywars Não, eu sou o inspetor do corredor Sabe aquele inspetor do corredor que quando você vai retirar de sala Ele tem que pegar você e falar assim Opa, tudo bem? Então eu sou esse cara Até que nem o inspetor bugigando Eu nem sou o seguro nessas Skywars não Eu não protejo os inferiores Meu Deus do céu Ai, a gente é um falido, isso que a gente é Ai, vamos lá Aqui Ó, o Mike faz uma ponte pra cá Ai, a gente já fez uma ponte aqui Ai, isso E eu tô aqui solitário Bom, a gente tá também pra ir Aqui, beleza, eu tô indo, véi Sinto a minha presença Santa Nicarágua Ah, você tem um cara Nossa, eu não dorbei ele Você que é o marchado? Não De Assis eu não gosto Vamos tentar ir pro mais rápido possível pra Ilha do Resende Toma, vai, vai, vai Deixa eu ver se eu vou jogar bala neve Pode ir pra onde que eu vou olhar Mas eu não tenho muito bloco Peraí, então eu vou Então você me defende Calma aí, vocês estão onde? Que eu não tô encontrando A gente tá aqui na Tanzânia Mas a gente tá indo pro Marrocos Que é onde você tá Ah, é de boa Então tá susso Vamos lá É perto da Tanisha Sim, a gente tá chegando Mas vê se tem cara aqui Vê se tem cara aqui Não tô vendo não Mike, vai, pula, 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 pula Tem cara Cadê ele? Mas ele tem uma espada de ferro encantada Caraca, velho Vai ser complicado, hein Nossa, eu não acredito que eu errei uma flecha Bom, eu não sei o que a gente vai fazer, Mike E Resende, a gente tá ferrado aqui Tranquilo, tranquilo Não, eu tô tranquilo não aqui, velho Tranquilo não? Eu tô vendo você aí pegando os blocos e tal Mike, tem um cara atrás, tem um cara atrás, Mike Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, eu peguei, você não acertou nenhuma Nossa Nossa, tô vendo vocês agora Nossa, cuidado, cuidado Nossa, tem um cara atrás mesmo Matei, 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 do bem Tô boa, 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 boa Eu juro pra vocês que um cara logou atrás de mim, velho Ah, esse é um bug que acontece de vez em quando Ah, tá, achei que era um espírito Pega ele por trás, pega ele por trás Meu Deus Ai, 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 ai Matei, matei Quanto eu te matei? 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 Tem um cara aqui atrás, tem um cara aqui embaixo, Mike Tem um cara aqui embaixo Pera, 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 eu tenho pro caneta, tem pro caneta Quebra, 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 eu tenho o peitoral, não, você tem? Nossa, o cara tá on-way, hein O cara tá on-way Meu Deus, ele tá chegando aí, ele tá chegando Ele tá chegando aí, ele tá chegando aí uma bala Nossa, eu tô chamando a cara, velho Meu Deus, eu tô mais ruim de medo do que esse ó Vem de aprende, ó Nossa, eu acertei nada O cara vai acertar Meu Deus Você quase me acerta, cara Ai, meu Deus, você tá vendo o que eu vou fazer? E o Galileu, o Galileu Matei, matei, matei Caraca, velho, nossa O Santos do Monja me ligou que já Juscelino Kubitschek me ligou Eu falei que eu tenho equipamento pro Rezende Rezende, ó, eu tô vendo que você não tem o peitoral E eu tenho o meu O cara é o deus dos caras Esse aí, galera, é o zelador Ele foi pro céu Eu não sei o que que ocorreu Eu juro, eu não sei o que que ocorreu Eu só tenho uma dendra Aquela, aquele, tinha um musgo ali no chão Eu pisei naquele musgo Escorregou Filha da mãe Cuidado, Mike, cuidado, Mike Esse cara pensou que peguei, ó Agora é a Samandra Nossa, velho Nossa, velho, sério, é o Snape Onde foi esse arco? Tem cara atrás, velho Não tem não, tem não Tem não, tem não Eu tô zelando, eu tô zelando Agora eu sou o zelador mesmo É, sou o zelador Mike, a gente vai ter que ir com tudo, vamo? Pera, pera, pera Eu tenho um cara ali Ó, segurou Nossa, eu matou Nossa Acertei no flash Meu Deus Eu fui prensado pra frente E tem um cara tacando flash aqui Caramba, que tensão Eu acho que esse cara queria parceiro Eu nem vi Nem vi no chat se ele queria ou não Mike, eu tenho um arco com power 1 Você não quer? Hã? Um arco com power 1 Tá atrás de você Pode ser, pode ser Ah, eu tô batendo no cara aqui Vai, 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 vai Tô batendo no cara Eu não tô brincando É A gente tá dando a volta A gente tá dando a volta Exente Nossa, o Mike acertou uma flechada na cabeça Nossa, na cabeça mesmo O cara é o mesmo do arco e flecha, né? Eu tô tentando pegar aquele cara Será que a gente, Mike, você tem pedra ou bloco pra gente poder ir lá? Tem não, eu tenho que pegar essa madeira e usufruir dela Mas aqui esse cara tá com mais arco do que, sei lá Ah, ele parece o de um manjo Vamos lá, eu vou te rodar nele de novo Ah, tô vendo aqui Aqui É Ele tá cagando o ar Ele tá cagando a flecha aqui Tá parecendo o O Gietosbaldo Cuidado, Pé, cuidado, cuidado Meu Deus Ele tem muita flecha? Eu não consigo ver o inventário dele Ele deve ter Tem como ver o inventário dele? Não, né? Não sei Eu acho que não Pra falar a verdade Cuidado, tá de com a flecha Ai, senhor O Mike tá cagando Nossa O NOSSA Cara, é o fera dos feras da flecha, galera Cara, aqui só sobrou dois Eu e o Mike agora Nossa, agora o pau quebra Agora Na mão, na mão Peraí, só sobrou nós dois mesmo? Hã? Só sobrou nós dois mesmo? Eu tô vendo aqui Não, tem dois de cara, tem dois de cara Tem três Deixa eu ver Tem o Gucci, girl, Pokémon, perdoa Não, não, só dois, só dois Só tem vocês dois Então só tem nós dois, então, Mike, vamos Na onde, então? Só na mão, só na mão Só na mão? Sem armadura, sem nada Tá bom, tirei a armadura, vai Mas você tem um fogo Tem não, né? Tem não Tô te batendo fogo Mas não vai dar dano Vai, três Mas peraí, você tá com uma poção de... Tem nada não, tem nada não Vai, três Acabou agora, acabou agora Vai Dois Um E vai Meu Deus, o cara tá batendo comigo Nossa Jogou uma... Mata o Mike Nossa senhora Meu, coloquei o foguinho Nem cê viu, hein? Ai, ai, isso aqui acabou com o Resende morrendo que nem uma tapioca Não, eu morri... Morri nem um pudim Ai, ai, vamos para a próxima partida e a última, galera Vamos lá, então Então, bora Bom, galera, vai começar, então, aqui a última partida E eu e o Resende estamos do lado um do outro aqui E o Resende, na verdade, eu e o Resende estamos do lado E o Mike tá... tá... tá júvilos Tô no... tô no Acre O Mike tá... tá no Acre É, boa, vamos Eita, que é, né? Eu não tô conseguindo quebrar Eu tô ferrado, galera Eu estou ferrando Galera, esse mapa tem três baús Ficou de olho Não, eu só vi um Arra, parala Morreu? Não, eu peguei um diamante E eu precisava de dois Porque realmente um grito, arra, parala, né? Bom, e agora? Será que tem outro diamante na ilha? Ai, filha da mãe Quase morri pra areia, cara Beleza, e agora? O que a gente faz? Agora eu não sei, porque eu não tenho nada Eu tenho um foguinho aqui Esse que é o meu fogo Eu vou... eu vou... eu... 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 tipo... eu não tenho espada Eu vou sem espada Eu vou... eu vou na picareta mesmo Galera, eu perdi agora Eu tenho um full da arma do meu lado e um full aira Full aira? É Calma, eu tô chegando aí, Peck Nossa, eu tô ferrado, eu tô ferrado Me cheira, Peck Tô indo Eu tô... meu Deus do céu, Resende É agora Tá tranquilo, vamos fazer a união aqui Aê Aê Chegão, Mike e o Resende estão na mesma ilha Na verdade, se você foi pra mim, eu fui pra sua, né? Você tá... Calma, eu tô chegando Galera, eu tô tenso Ai, sambara, ai, sambara Cai, 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 cai Você tá brincadeira? É, lógico que eu tô Ah, tá Ainda bem, você não cai nunca, viu? Ai, burra Porque é bem difícil o Resende de cair no jogo É quase difícil Aê, vamos lá Meu Deus Tem um cara aqui, tem um cara aqui, socorro, galera Espera o Mike Mike, tem que ser aquela arma pra mim Eu tô cercado, galera Nossa, cuida Você tem quantas flechas pey? Eu tenho quatro e ela fez uma placa, pelo jeito ela não vai, ela vai deixar que a gente mate, ó Strade, 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 strade là Strade, strade, strade espada? e eu apertei o botão errado MEU DEUS meu deus ai 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 eu coloquei o bloco bem na hora Pek, oi ai tadinho da... quem que era? era a... a Kuchi nautanã-Girl Pokémon tadinha dela o que aconteceu? o Mike levou uma flechada e saiu voando da da Tanzânia para o Marrocos de uma cagada eu coloquei o bloco e não devia cair galera, já tô na outro negócio, vem aqui Eu também Cê espera aí Que o cara do Tazeno do Norte demora Nossa, esse não tava com uma flecha, não tava pra mim Ai, eu tô, mas agora eu já tirei Porque eu tô com medo Ai, caraca, cadê o PEC? Eu tô aqui embaixo, eu desci aqui embaixo Pra pegar pedra, pra pegar madeira Peraí, deixa eu fazer uma coisa Matei, matei Nossa, o cara calou a minha boca assim 27 minutos Matei, 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 matei Só foi uma Peraí, galera, deixa eu fazer uma crafting table aqui Que eu preciso, alguém quer espada de diamante? Eu, eu tenho espada de diamante Ah, não pra você não, eu tenho uma picareta Não, eu vou fazer a minha Eu lutei pra fazer ela, eu vou usar ela Xuxa, e agora? Acho que a Pocahontas tá esperando a gente ali Cadê ela? Ai, meu Saravanda Tem alguém construindo coisa pra gente aqui Mas é o Mike, né? Ah, é você, tá Peraí, quem vai ser o construtor aí? O Bob? Eu sou, eu sou o kit builder, vem aqui Kit builder Ah, ele tá tranquilo Eu vou dar uma piculadinha aqui, ó Uma flecha! Ai, senhor, mano! Ah, Sarafara! Tô zoando Não tinha flecha? Ai, é, vai, tá zoando, né? Vai, aí, ó Já leva três, né, cara? Não gasta muito a flecha naquele cara, não? Porque ele tá fuda O que é isso? Eu não sei se eu vou dando nada Ele tá full Dilma Ele tá full Dilma Vamos lá E agora, o que a gente faz? Ó, eu tenho uma ideia, eu tenho uma estratégia Me siga Nossa! Meu Deus, eu não vou ter coragem de fazer isso Segura o shift É, sempre sou eu Sempre sou eu que vou me ferrar Quer ver? Segura o shift Ai, charamira Nossa, você viu que todo mundo fez Eu nem fiz nada Eu tava tão tenso Olha o cara fazendo lá o negócio A flecha, dá licença Mike, dá licença Arnaldo Cesar Coelho Me errei Eu também Eu não tenho nem Sub-solo, não sei o negócio Pô, esse aqui, pelo jeito A gente não tá matando ninguém A gente só tá caminhando aqui Não, tá Os caminhantes, né? Tão usando aí agora Eu tô cantando, vamo lá Tem mais quantas pessoas Tem mais cinco Ó, o cara lá, o cara lá Pou Matou, matou Mike, matou um Uou Eu tô rei da flecha, hein Eu sou o rei da flecha Ah, o Residente tá fazendo aqui Na travessias perigosas Com o Bear Grylls Meu Deus, agora vai ser o jump da vida Não, não, agora Esse não é o jump, não Eu acho que não dá pra fazer um jump desse Dá Ah, não, você não Não dá, não Eu acho que não dá, não Esse jump é mais poderoso Eu tenho mais um bloco Sem ser em mim, que é Eu quero fazer Quero fazer Bear Grylls Vai Três, dois, um E foi Nossa senhora Eu juro por Deus Eu não tô fazendo isso Pra não fazer Meu Deus do céu Continuem sem mim, cara E depois eu vou bater minha testa Ouve Ouve esse barulho Que eu vou socar minha parede Na cabeça Tá ouvindo? Tô Só ouve Eu juro que bati Filha da mãe Só tenho o pack Não, tem mais um cara Mas com a cabeça Ai, minha jamanta Só tem mais um ali Ele tá com flash Vai dar com a flash na gente Nossa senhora Essa flash foi mais baixa Do que não sei o que Acho que eu me inspirei Tanto no Bear Grylls Que eu quis dar uma voltinha Lá no Como que chamou? Na prova de No Void No Void No Voidinho ali embaixo Ai, ai Meu Deus Tô até em pé Tô exaltado Tô exaltado Pro concerto da ponte Mas é difícil Que o Bear Grylls Tô fazendo a gente aí Meu Deus Eu geralmente tô mais ligando Se a gente morrer Ficar ali Eu acho que é a minha skin Que tava dando problema Porque você tá com a skin do Kratos Eu tô com a skin do Kratos Se eu tivesse com a skin de outro Do player Se eu consegui Ah, eu consegui Se eu tivesse com o Zeus Sim Tá chegando a bolinha não Tá chegando a bolinha não Nossa, qual que a água Matou aqui Peraí Vê se eu não ia me acertar Acertei ele Acertei ele Acertei ele Tô sem a bolinha Tô sem a bolinha Acabou Nossa, ele tá indo por meio Galera, cuidado Mas faz conversão à direita Aí, à esquerda Ah, mas também Se ele for pra mim Ele vai ganhar o quê, né? Porque ele já tá full Dima Bom, vai que ele ganha a flash Ele vai ganhar a super trunfo Bom, e agora? O que a gente faz? Eu tenho um ovo E é o ovo da sorte Ele tem uma flash Ih, tem um arco Nossa, joguei Acertou Nossa Meu Deus Eu vou até pular Pô, ganhar, Mike Pô, ganhar Pulei, eu pulei Pô, ganhar Pô, ganhar Depois desse ovo Nossa, ele acertou a flash Em mim Cagada, velho Caraca Esse Mike mereceu Esse Mike foi o Berggrills A gente demonstrou seu zelador Eu sou o cara Mas então, galera O vídeo vai ficando por aí Espero que eu tenha gostado Se você não sabe por que o Rezende Tá com o skin de Kratos Vai no canal dele Que ele fez o Kratos No Minecraft O God of War Se você tiver Lá, lá eu ganhei Juro Lá, meu Deus O bagulho foi louco O Rezende deu aula lá Mas então, galera O vídeo vai ficando por aqui O canal do Rezende E o IP do servidor Tá na descrição do vídeo Siga o meu Mike no Twitter No Instagram E o Rezende no Instagram E até o próximo vídeo, galera Falou Falou Tchau 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 Mama Tchau, mamãe.